Música Muito bem meus amores, voltamos a programação da Inside Sports para todo o Brasil Hoje nós temos a final da All In Cup Amigos do Advogado vs No Rage Sports Aqui que está tudo igual e os dotes estão um pouquinho mudados Vou botar o volume para todos vocês acompanharem junto comigo Aqui está bom E comigo ainda continua o Maravilhoso Seguindo aqui para um belíssimo final Entre Amigos do Advogado e No Rage 1x1 Galera aí com sangue nos olhos Dentes prensados Querendo a vitória para conquistar aquele dinheiro para comprar o presente da mamãe Amanhã é domingo Galera, não esquece de dar aquele beijo no rosto da mamãe Aquele abraço apertado E aquela televisão de 52 polegadas Opa HD, Highlight e tudo mais Marau, só que estou esperando o filho seu, né? Você vai me dar uma TV Eu quero essa TV, Marau Então não se esqueçam aí, é claro, convidar a mamãe para comer ali no Outback Ou no restaurante mais adequado e aconchegante para sua mãe se deliciar com o melhor prato da sua região Seguindo, vamos falar de Dota e falar de mãe porque é só domingo que é dia das mães No Rage apelando para o Terroblade Lembrando que o Terroblade não está lá essas coisas, não está mais aquele absurdo que estava antes Mas é aquilo, Terroblade late game continua a brilhar Tem que tomar cuidado com o carinho aí Dark Willow e Underlord Ou seja, já tem aquela garantia pelo time da No Rage de resistência ao máximo Vendo com o Terroblade responsável por trazer aqueles itens de sustenho para sua composição Aquela crocância, né Marau? Aquela crocância Deixar aquela casquinha, aquela casquinha dourada por cima, por cima E dar aquela resistência a mais para o seu time Enquanto amigos do advogado trabalham com Tusk e Omni Tusk sendo aquele responsável por salvar os momentos cruciais com aquela belíssima bola de neve E talvez até mesmo aquele gancho no queixo para dar aquele retardo Ou até mesmo aquele toque de refino Jogar o jogador para o alto E aquela queda maravilhosa ao morrer Omni, trabalho aí defensivo aí da sua composição Também responsável por trazer aqueles itens de resistência também para o seu time Ou até mesmo ser ofensivo até o final Extremamente agressivo apelando aí de sua passiva E é claro, do rebel para poder se aproximar dos adversários Sem ter que tomar nenhum tipo de controle Herói essencial E também interessantíssimo aí para defender um pouco do dano físico muito forte Vindo pelo time da NoRage Sendo apresentado como Terrorblade Shadow Demon Eu sou um carinha que eu não vejo há um tempo Carinha que eu não vejo há um tempo Shadow Demon chegando aí Para expurgar os adversários com sua belíssima ultimate Fazendo mais ilusões Até mesmo ali Colaborar ali Puxar assim o Terrorblade Sei que sua ilusão é forte Dá uma moral aqui para o meu time E traz duas ilusões para sua composição Herói também que ajuda a defender Não vai ter somente o Tusk Utilizando da sua bola de neve Como vai ter o Shadow Demon Utilizando da sua prisão Para salvar os seus aliados Ou até mesmo manter mais distante Os seus inimigos Pois é, Imaral Opa A voz está falhando Está faltando Plutônio Já puxa aí Dá aquele tapa na garganta E segue viagem Cadê meu própolis? Espera aí que eu vou pegar meu própolis aqui Me dá uma ardidinha na garganta É verdade, é verdade Não é aquela garrafinha de mel Aquela colheradinha de mel Nossa Não, não É o sprayzinho que eu comprei para hoje mesmo Sabia que ia ser um dia difícil Ia ser um dia difícil Já dá aquela volta aqui Por aqui esse própolis é uma delícia Slark aparecendo pelo lado das amigos Em cima Dessa Trinity Protector Eles Não tomam brincadeira, né Slark é um herói E consegue se sustentar depois do level 6 na lane Garantindo aí a movimentação do Shadow Demon e do Tusk Mas são dois heróis Que na movimentação são muito fortes Mas na fase de lane Pode dar um certo trabalho também Se ficar junto, né Marão? Não, mas eu ainda fico um pouco preocupado aí Porque o Slark é forte Tudo bem Vai ter que lidar contra um Terror Blade Herói que trabalha com ilusões É claro que o Slark Depois de catar muita essência do seu adversário O Terror Blade pode usar a troca ali Recuperar a vida inteira Que o Slark mesmo assim consegue derrubar o Terror Blade Porque aí ele fica absurdo, o Slark Ele é pra mim um herói pior de se enfrentar Quando você dá um buyback Porque sem ele já é difícil Chegando zero a essência pra te enfrentar Imagina quando você dá o buyback E tem que peitar ele com mais de 20 de essência Aí sim fica muito mais difícil derrubar o Slark Mas uma arma importante aqui que tem É o Trench Protector Vindo aí com seu trabalho de Ultimate Tem muitos controles, né De área Que podem facilitar esse Que o Slark não se aproxime tanto Da composição da No Rage Ou pelo menos não se sinta tão confortável É claro O Homem ele tá vindo aí de Repel Mas o Trench Protector consegue dar a parada Nele mesmo assim com o seu Ultimate Pode trabalhar com Repel Mas a Ultimate vai dar aquela segurada E Dark Willow também pode se utilizar muito Aí da sua Ultimate Daquela onda aterrorizante E mandar Não é onda aterrorizante Eu não lembro qual o nome da habilidade Da Dark Willow Que manda a galera embora Mas pode usar dessa habilidade Quando o Slark se sentir confortável Ele batendo colado com o adversário Utiliza da sua Ultimate E manda o Slark embora Ah, solta o amedrontar em todo mundo Isso mesmo Eu vou até dar uma checada aqui Realmente Deu branco Na habilidade Da Dark Willow Então vamos checar aqui Coisa rápida Opa, eu cliquei no 10 Eu sem querer Dark Willow É aterrorizar É Balbúrdia Balbúrdia No caso E aterrorizar O time de escolher Ela que podia vir um set Podia vir um set Vim um set pra ela Então ela Contando pro Nosso querido Pangolier E a Death Porpeta Chegando pra completar O time dos amigos Dos amigos Do advogado Gostei desse trabalho Um silencer Poderosíssimo Vindo por parte da DP E aquilo Por enquanto Apresentado pelo amigo Dos advogados Resistência A dano físico Está em dia Não O Rage Vai querer trabalhar Somente com dano físico Pra cima Dos amigos Do advogado Não acho A melhor opção Mas tem que trazer Um dano Mágico Com um pouco mais De propriedade Pra cima aí Do time Dos amigos Do advogado Vamos ver No trabalho De mid lane 15 segundos Agora em contagem Regressiva Pra equipe No Rage Estão pensando Bastante Né E Lash Apresentando Um dano Mágico Pesado Pra trabalhar Um herói Bem forte E é um herói Que consegue Causar dano Em cima Dos Lark Mesmo dele Utilizando De se esconder Nas sombras Consegui de nota Galera Apresentando Um reset Por parte Da Rage Desculpem Aqui a minha ausência Um cliente Bem bonito Diga-se de passagem Pois é Os piques E as peças Já estão Definidas Amigos do advogado Contra No Rage Os piques Estão bem Equilibrados Né Marau Você vê ali A off nele Bem sustentada Com a No Rage Partindo com o Berlord Tem também O sono O famoso Omni Knight E o Burn Guardando Esses Lark Justamente Para a final Né E vamos lá Para essa final De um belíssimo game De Dotho Prepare for battle Já acertar aqui Finalizar suas renegações A galera já se posicionando Lashwack Vai Lane Suporte Dark Willow O The Grand Protector Já se movimentando Para a top lane Junto com Nosso querido amigo Terrorblade E olha só O The Grand Protector Já está levando Uma sentinela reveladora Para dar aquela certificada Para não ser Interrompido O Sono Será que o Sono Também vai fazer Uma partida Linda Que ele fez Todo o início De partida do Sono É fase de lane E isso Não é com sono Né Primeiro game Morreu muito Segundo game Também Vamos ver se o terceiro game Ele muda essa posição Pois é Burner já está aqui Embaixo Junto com o Spop Outros pingos Rolando aqui Existe uma certa Desconfiança Ali Será que foram Blocado o campo Sim ou não Né Pode rolar Um certo fight Se O time Aqui Da No Rage A gente tiver Intenções De um ou outro Roubar As runas As trombetas Do Dota Vão tocando Aqui pela final Está se iniciando Pela Inside Sports A final Da All In Cup É e por enquanto Aí Três runas Para a equipe Da No Rage Pois é Catolho de segundo Oficial Este que é o jogo Decisivo Para comprar Aquela TV De 50 polegadas Amanhã Para mamãe Segundo Maral Já fui encomendada Vai chegar aqui Amanhã mesmo Olha só Correios Nunca decepciona Né Nunca decepciona Posicionamento De Ward Na Midlane Pelo bicho Querem se importar Com essa movimentação Tem aquela trocação Com o Triente Que não é muito Favorável Tomar aquela Pancada Na cabeça Triente Que está começando Com a Erva da Minha Movimentação Dark Will Indo para o top E olha só Offlane Player Com mais intenções Quirando roubar A Wave Sonodota Sendo zoneado Pela árvore Aqui em cima Amaral Offlane Player Será que vai ser visto? Pode estar mal posicionado Pode estar mal posicionado Posicionamento Resolveu Resolveu roubar Já rolou aquele ping Resolveu roubar Ele que está nível 1 ainda Tux está por ali Vai estacando um pouco Mais de veneno O Push Pop E vai dando O seu TP Sorte que os suportes São level 1 Continuando sendo zoneado Bastante o sono Mas pelo menos Com um herói Bem mais resistente E uma lane Um pouco mais confortável Também de se estar É e nesse caso Ele precisa ficar sozinho Lá em cima Porque o Omni Para se sustentar na lane Precisa garantir Um ganho de level Um pouco alto Olha o trabalho Da Dark Willow Aqui fazendo a negação Dos Crips Pé-no-Rage Cláudio Vamos dar uma olhadinha Lá na rota do meio Contra o Tala Voltando com esse Lestrack mid Fazia tempo Que eu não via Lestrack mid Eu não sei Agora que eu não estou Lembrando mais ou menos Como é que ficou Os bans Pela Pela equipe Da NoRage Mas será que eles Estão banindo Aquele Aquela Windranger Que apareceu Na partida passada Que foi Impressionantemente Genial Na primeira partida Da série Com certeza Windranger Definiu Todo andamento Da partida Testa de DD Lá em cima Sonodota Ainda No seu nível 6 Consegue conectar a coroa Amaldiçoada Lá em cima Vai chegando o Terrorblade Tá mais um tapa E abre-se o placar Para esse jogo Dessa vez Nas mãos Do Terrorblade Lá embaixo Iniciação em cima Nesse offlane Vai saindo No TP da casa do sucesso Conseguindo eliminação Aqui em cima Mas lá embaixo não Midlane também Situação bastante complicada Distribuições de dano mágico Para ambos os Ambos os times Eu sou zoneamento Do DM O Naruto Que encontra Já seu nível 3 Pega 2 pontos Na metamorfose Movimentação do Tusk Aqui na rota do meio Pode ser avançada Em cima Desse Lestrack Mais intenções Mas é aquilo Tá em cooldown Ainda do Sifão Espiritual Ou seja Não vejo muita vantagem De movimento Por parte do Tusk Ele que ainda não Constou o seu nível 2 E olha só A situação do offlane player Não tá agradável Não consegue se manter Ou aparecer na lane É um Underlord Que é uma Que é uma mobilidade Em cima Fechou a porta Em cima do Lestrack Ele tá nível 1 ainda Push pop Vai se dividindo por aqui Junto com o dividir a terra Coroa amaldiçoada Chegando Pegando Somente esse SD Dark Willow Consegue se movimentar muito bem O trabalho da bot lane Tá bem complicado O offlane player Não pode se manter Tão próximo Assim do Slarp Sabendo que ele pode Utilizar ao máximo Da troca de essências Ele acaba utilizando A sua chuva de meteoros Nível 1 Mas não é o tipo De habilidade Que ele quer gastar O Slarp vem fechando A sua rotuna do poder Slander Lord Tá nível 3 ainda Conseguiu pegar no salto E vai dando TP De novo pra base O Underlord Situação complicada É rona de gest Na bot lane Ninguém viu ainda Ele só deu TP Porque ele não era Ciente daquela rona E olha só O Nerepin vai ver O Tusk vai acabar vendo Dessa rona de gest Já rola aqueles ping E tem garrafa Na mão da DP É garrafa que Não vem sendo muito Utilizada pelos mid laners Conseguiu banir ali O Tusk A tempo antes do controle Vai fechando a porta Em cima do Dark Willow Chamou por ali em cima Ainda tem santuário Não consegue o avanço A DP no caso Não acreditou Na investida Vindo por parte do Tusk Aqui embaixo O Slark Vai seguindo a perseguição Agora em cima Do Uberlord E acaba errando o salto Tem impacto sombrio ainda Vai tentando a perseguição Esse Slark Cinco segundos Ele tem salto Consegue sair muito bem Olha lá no meio Ah, Dark Willow consegue Já rolou aquela realizada Da Dark Willow, né Labyrinth de espíritos E todo o dano mágico Que o Lash Rack Consegue oferecer Solo lá em cima Passando mal também 2x0 até agora 6 minutos de partida Aliás 2x1 Finalização alguma Pois é Consegue o Defendor Provid aqui no mid Avançar em cima do Talon Em cima dele Pode correr a morte É o Soladinho BR Em cima do Cloud Talon vai doutrinando E ele vai partindo Pra cima do Tusk Mais uma vez Vai chegando no push pop Por aqui Mais uma hora Dando em cima do Tusk É muito grande Ele vai correr o abate Mais um tapinha Neném Double kill do Talon Mostrando a maestria Do Lash Rack Lá em cima O Solo tá sendo avançado Pode mais um hit Sendo acabado Metamorfose Fazendo A derretida Em cima Da vida do Sono E aí Maral É O Rage aí Se mostrando Com peso Pelo menos Em relação ao seu draft Sendo muito bem executado Em ambas as lanes Podemos dizer Que a situação Tá um pouco desconfortável Somente para os Lark E olha de novo O Solo lá em cima Metamorfose Utilizada Ele vai ser eliminado Mais uma vez Um tapinha Tapinha dói Desse Terror Blade É Terror Blade Que vai bater Um pouco de estrutura Ainda bem Que a metamorfose Vai acabar E olha o Lark Se posicionando E olha lá Avançado em cima Do Terror Pode correr o avanço Em cima dele Acaba errando o salto Fechou a porta por ali Situação perigosa Tá nível 7 Ainda não tem o Sukar Por ali O Terror Blade Vai corrolando A coroa é amaldiçoada Mais um tapa Consegue a eliminação E a coroa vai controlando Por ali Da que o Willow Tá sem mana Mais um tapa Double kill do Slark Valeu muito a pena Essa movimentação Por parte do Slark Acabou entrando 470 de Gold Para o Slark E para o seu time 862 de Gold Né, claro Abriu um espaço Pro Underlord Poder recuperar Um pouco do seu Farm Ele tá até Um pouco mais Contente com isso Né, eu acho Que tá rolando Um certo interesse Até pelos stacks Que tem muito próximo Desse Underlord Na jungle inimiga Exatamente Maral São 8 minutos e meia Top lane lá em cima Sendo avançado De novo Pegou no salto Mas não conseguiu A alinação agora Em cima desse Terror Blade Ainda não tem o Sukar Olha o sono Vai dar TP na cara Da árvore Aqui não Teve uma falha Na comunicação O Bunny Tinha conseguindo encaixar Um do seu bote Né Mas logo em seguida Aí o Shadow Demon Utilizou da disrupção Tem sentinela reveladora Já vai ser removida Já vai ser removida Ah, já vai ser removida As duas Conseguiram Remover a iluminação Lá no mid lane Soladinho BR Pelos dois lados Cura de ímpeto, né Cura de ímpeto Daquela facentagem Underlord Tem da Sword Mate Já utilizou, hein Acho que valeu, hein Forçou a utilização No caso aí Por parte dos Lark Da Sword Mate Sem Dança das Sombras Slark Por 50 segundos E sem Ultimate É claro O Underlord Mas o Underlord Ainda tem o seu TP Tendo que enfrentar Somente o Slark Ele pode usar o TP Para fugir Olha lá no meio Tá correndo a briga O TP Tá sendo agressivado Por ali Controlar totalmente Utiliza muito bem A sua varinha Consegue comprar Um pouco mais de tempo O SD Mas tá no meio De todo mundo E vão ser dois abates Para a sala Limpando É fosso de malícia O meio Todas as instâncias De dano Que vem por parte Do Lash Rack Tem também Simplesmente Um labirinto De espinhos Vendo pela Dark Will Tem um triante Protector Que pode te bater E dar uma erva daninha Tem como fugir O chão Tá infectado Não tem como Botar o pé no chão Infectado Estaria um pouco melhor Estaria um pouco melhor Para o time Dos advogados Se eles trabalhassem Com alguns heróis Que voam Para não encostar Nesse chão Sensacional O que eu disse Sensacional Maravilhoso Maravilhoso Bom Maravilhoso Olha pra cima Toplayer Lá em cima Metamorfose Dividir a terra Vai chegando Doutrinando o sono Mais uma vez O sono Tá fazendo Para os 3 games Pelo menos Precisa um pouco melhor Morreu só 3 vezes Torre vai cair Não tem nem como Segurar essa estrutura Não Não tem como Já tem metamorfose Metamorfose E além do decreto diabólico Vira por parte do Lash Que é ótimo Para elevar estruturas E triente fazendo Aquele trabalho De triente Recuperando o máximo Possível das suas estruturas 10 de regeneração De regeneração De vida Muita coisa E o cooldown Relativamente ridículo É praticamente Acabou um Começa o outro Né Super crescimento Já Pode ser utilizado Por parte do M&M Controle Muito importante Para essa partida É aquilo Se você acha Que vai fugir Né De labirinto De espinhos Força de malícia E agora Tem um super crescimento Então meu amigo Tá Vai ficar complicado Você correr Tudo que tem habilidade No Rage No Rage No Rage Tá vindo com Uma escolha de heróis Excelente No Shadow De cima do Slark Pode ser avançada Em cima Desse De Shrack Acaba errando O salto Por ali Paxo Sombrio Vai comprando O banco Mais de tempo Dança das Sombras Por ali Tomando bastante Dano Dark Willow Enraizado Esse Slark Consegue eliminação Em cima dele A equipe Da No Rage Vai partindo Para cima Do Shadow Do Demon Push Pop Pode estar Com seus dias Contados É uma coisa Que eu não Entendi Eu acho Que seria O ideal Para o time Dos advogados Não conseguir Encaixar O bot Recua A iniciação Foi com bastante Hipton Mas não encaixou As habilidades E assim Que o Slark Subiu as escadas Do Hanground Ele acabou Deixando uma runa De DD Na top lane Logo em frente A Roshan Que tinha acabado De nascer Que poderia ser Essencial Para até Que ele conquistasse De repente Uma finalização Um pouco mais Rápido E o Verlord Trouxe Todo mundo Aqui De carona Para o bot Para levar Essa torre E eles podem Se manter Na lei Ainda Lembrando Que Terrorblade Ainda possui Da sua metamorfose Metamorfose E agora Nesse caso Sulcar Mas eles estão recuando Terrorblade Ficou sozinho Por ali E uma situação Perigosa No terror Ele vai cair Por que ele ficou sozinho Olha só o Sona E olha o Sona Sona lá em cima também Conseguiu Olha Ele morreu E está dropando vida ainda Está lá Concedendo a erva daninha Trazendo vida Para a sua equipe E Terrorblade caiu Eu não acompanhei O Terrorblade caindo Não Eu acompanhei Mostrei tudo Aqui para a galera Foi o que? Disrupção Silence Silenciar Silenciar Foi o bot primeiro Depois veio O 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 Silence Também Aliás Não Estou viajando É aquele Deixa eu pegar aqui Capturador de almas É que realmente é muito forte Dá aquele dano adicional Necessário O Burn Agora está com o Runa de bebê Pelo visto ele fez esse confronto Contra o Terrorblade Com o Runa de dano duplo Sim Foi com o Runa A situação não foi tão fácil Ele morreu antes de acabar o Silence da DP E olha que o Silence está nível 1 ainda Nível 1 mas também duração de 3 segundos silenciado Meu Deus Sim Maral aproveitando aqui os 13 minutos e meio de partida Fala um pouco dos gráficos pra gente Vamos checar aqui então Vamos lá de F6 Diferença de patrimônio líquido Voltado para o time da NoRage Já podemos acompanhar aqui pelo menos Eles estão mostrando pelo menos um resultado um pouco melhor Diferença de 2K E diferença aí pro time da NoRage Lembrando são 13 minutos e 27 de partida Diferença de experiência obtida Tá ali, tá brigando ali Tem uns 1200 mais ou menos Só risco de 1300 Voltado também para o time da NoRage E seguimos partida com isso Vamos dar uma checada também Aproveitar que a gente já está aqui Já puxa aquele F5 Vamos puxar os itens Vamos Por enquanto Item de peso Item de peso por enquanto Só tem na mão do Burning Que é a Lâmina das Sombras Depois O offlaner lá Player Passou bastante dificuldade com seu Underlord Puxou um Elmo Dominador Né Eu realmente Acho que não era tão necessário assim Um Elmo Dominador pra essa partida Tendo em vista Que ele passou bastante dificuldade Então ele já poderia estar buscando os itens De sustento pra sua composição Mas ele acabou optando aí Pela sua escolha de build Mais segura, né Pra si Ele que fez isso na partida passada Também é o Elmo Dominador Pra essa Também está seguindo E o Naruto Que por enquanto Só possui de poderoso Um tambor da resistência Ou seja Ganha aquela força a mais Aquela velocidade de ataque a mais E aquela E conceder também Aquelas batidas de tambor Pra velocidade Melhorar a velocidade de movimento Da sua composição Quanto também Velocidade de ataque Acho que é só Vamos ver aqui O que o Lesher Tem intenção de fazer Pelo visto Bem provável Que seja um cajado de Eus Um cetro Quer dizer divino de Eus Ele por enquanto Só tem a pedra do vazio E 1700 no bolso A partida aí Retornando Exatamente Oberlord e Aliás Terrorblade E o Omni ainda caídos O Omni também Com intenções Do cetro divino de Eus Mas um pouco mais distante Em relação aos seus itens Passando muita dificuldade Na offlane Pra essa série Realmente o sono Só passou dificuldade Na offlane Slashrack Slashrack optando aí Pra sua árvore de talentos Mais 250 de mana É mais 250 de mana Lashrack online É um ótimo controle Mais intenções por parte E ele vai conectar em cima Terra dividida Metamorfose chegando em cima Esse Omni Knight Olha que dano Vai imprimindo em cima dele Precisa conectar um pouco mais De dano mágico Tem o Repelir ainda em cima E agora vai chegando a morte Inevitável Trocou a vida ali com O MM Burner vai chegando por aqui Consegue a eliminação importante Em cima do Terrorblade Já não saiu de graça Então E o Trade Protector Vai tentando sair como pode Jogou pra cima Controle absoluto Em cima da árvore E ela foi encontrada Quem vai pegar essa eliminação É o Cloud Dois abates pra equipe Da Amigos Desculpa te cortar Marão Mas são dois abates Importantíssimos né Com certeza Já não dá pra aproveitar Que foi importante Resumo de batalha 269 de Gold Acabou entrando aí E principalmente A vantagem de ouro Foi mais pro lado da DP Eles também Será que eles vão aproveitar Da sua ultimate Não tiveram tanto aproveitamento Da ultimate Pra levar alguma estrutura Mas nada vai atrapalhar eles Naquela rota do top Burner Quase deu de cara Quase achou uma fadinha Pra ali hein Dark Will chegou A esconder Mais entranhada Ainda na floresta Omni na bot lane E olha só Terroblade se movimentando Terroblade que tem intenções De fazer uma Sandy Como primeiro item Tá que eu acho Que Sandy é o melhor né Terroblade que tem Pouca vida no caso Pelo menos pra essa partida Ele que tá perdendo Muita coisa por culpa de vida Então puxou a Sandy primeiro Pelo menos Acelera aquele Sistema de perseguição Porque pode causar O sangramento Para os seus adversários O tambor da resistência Online aí No caso No Omni Ele que tava marcando O centro divino de Eus Acabou optando aí Por tambor Será que é interessante Esse tambor da resistência Um item tranquilo né Vai partindo pra cima Da rota do meio Tá De nada por ali A árvore vai começar a ser eliminada Pelo Slak Mais uma vez E a equipe da Amigos Vai avançando aqui no meio Slak Destract Tendo comprar um pouco mais de tempo Vai chegando o ultimate Da Dark Willow Controle absoluto em cima dele DP vai tentando sobreviver Mas não consegue Vai caindo por aqui Narutim Trocou de vida com o Burn Double Kill Double Kill do Tala Vai punindo os heróis Da equipe da Amigos Por aqui Tendo controle em cima do Push Consegue dividir a terra Triple Kill do Tala É absoluto Aqui no meio Vai fugindo o sono Como a última Vida restante do time Da Amigos do Divulgado Conseguem Retribuir esse avanço Muito bem né Pra ver se conseguia colaborar E ajudar A fuga Mas aqui O Tala Brilhou na Midlane Utilizou aí De todas as habilidades possíveis Decreto diabólico Divisor de terra De terras Tempestades de raios Pulso de nova E foi causando dano Dano por segundo Dano por segundo E todos foram caindo Caindo como moscas E ele tem que fechar Essa Essa Blastone logo né Seria extremamente vantajoso Se ele já possuísse Essa Pedra de Sangue Porque olha o tanto de cargas Que ele ia conquistar Naquele trabalho Na Midlane Só por ele São oito né Só por ele lá em cima Avança em cima do MM Ele foi eliminado É Slark sendo Slark né Tá mal posicionado Tá sozinho Principalmente se for suporte Vai ser finalizado E ele quer mais né E ele quer mais né Tá conseguindo os olhos Slark Vai dar de frente Com o Terrorblade Acaba a iniciação Em cima dele Salto O Paxo Sombrio Vai chegando Tá lá por ali Consegue prender os dois Slark Tá de BKB Improvisada Vai chegando Pra além Ultimate Da Dark Willow Voltando todo mundo Pra trás Anjo do Guardião Chegando em cima Do Shrack Vai acabar vivendo Tem ali as 20 cargas Consegue comprar Um pouco mais de tempo Narutin pode ser abatido Mais um tapa Vai chegando o Slark Por aqui Consegue É boa eliminação Tá controlado o The Shrack Elimina agora a DP por ali Vai se afastando A equipe Da No Rage E o Burn Sabe que não tem visão Vai recuperando Um pouco mais de vida E ele que já daqui a pouco Vai ter a dança das sombras Novamente E o Talak Impressionantemente Conseguiu sobreviver Com aquelas 20 cargas Da sua varinha Conseguiram ótimas eliminações Também Eles que tão voltando Retribuindo Todo esse avanço Da Amigos E tá facilitando também O trabalho pro Talak Conseguir fechar Essa pedra de sangue Que agora praticamente Só falta o anel de vida Bem provável Ele vai acabar desmontando Da sua bota Pra aproveitar Que a bota tá lá O amplificador De energia Com certeza Eu faria o mesmo Resistência mágica Vindo aí Pra composição Do Amigos Do advogado Cachimbo Da introspecção Ou seja Dá aquela resistência A mais Principalmente mágica Principalmente mágica Não Unicamente mágica Que a pipe Que a pipe fornece Finalizou agora Em 20 minutos É um bom tempo Ele tá com 14 cargas Aumentou 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 Um pouco Lá embaixo Temos alguns Pingues Do Slack Será que eles vão avançar Esse M&M Não Já tava 14 cargas Já tem um tempinho Eu acho Cetro Fantasma Também Opção Item importante Pra CTF Pra CTF Cetro Fantasma É o que o Tala Precisa Para se manter Mais tempo Tá invisível Ali Consegue Visualizar Em cima Do Burn Conectado Em cima Dele Não tem Pacto Sombrio Para o caba Ser eliminado Estoução Perigosa Lestrack Bela Eliminação O Solodota Vai correndo Por aqui É muito Dano Imprimido Não tem Mais O Anjo Guardião Vai ser Morto Também E principalmente Posicionamento Ele se Mandeve Invisível Se posicionou Mais ou menos Pra onde Os Lark Dariam o bote E não teriam Maneiras De escapar Porque aquilo Pode usar Dança Das Sombras Mas vai Continuar Tomando A habilidade Vendo por Fato De Celeste Rack Tá lá Vai recuando Pela Torre Do Meio Será que Eles vão Iniciar Roxão Agora? 21 minutos E meio De partida E é isso Maral É metamorfose Utilizada Vai fazendo Roshan A equipe Dá no Rage Ele se conquista Um pouco de Vantagem Zlark Tá por ali Ainda Vai ser eliminado Vai pular Zlark Lá em cima Acaba pegando Tala O seu Édito Imortal Burn Tá por ali Também Vai Silenciando Lestrark Últimate Da Daquilo Muito bem Conectado Voltando pra baixo Todo mundo Controlada Essa daqui Essa Death Prophet Que vai Estar no seu Exorcismo Tentando um pouquinho Mais de sifão Comprando um pouco Mais de tempo Vai voltando O Berlod Todo mundo Pra baixo Mas será que Era a melhor Opção Por ali E ninguém Morre Nesse conflito Será que Era a melhor Decisão Do Berlod Eles estavam muito Preocupados Por culpa Do Narutim Cara O Narutim Estava perdendo Muita vida E o Narutim Não possuía Do Soage Ele já tinha Utilizado Do Sukar E estava morrendo Naquele confronto Com certeza Amaral Vai chegando Por aqui Em cima Do push Controladíssimo Situação perigosa Delicada Posicionamento Do push Ele vai ser obliterado E lá Que foi visto Ali Está preso O Sono Dota Também está sendo Agressivado Consegue por ali Se sair Muito bem O Sono Controladíssimo Esse Tala Dependa por ali Também Tomando bastante Dano Aqui embaixo O Tusk Pode correr Eliminação O Narutim Não tem A soma Metamorfose Vai tomando Bastante dano Desse pulso De nova Deletando Os heróis Pode ser o Team Wipe Da equipe Da NoRage Aliás O Team Wipe Não Porque o Slark Está lá em cima Mas já vai caindo Também a DP E aqui embaixo Encontrado No Dividir a Terra A NoRage Está mostrando Um Dota Fino Em cima Dos Amigos Dos Advogados 1.400 1.400 De ouro E 3.000 4.000 De experiência Para o Team A NoRage E pode ter subido De High In Ground É isso que eles vão fazer Fortificação foi utilizada 10 segundos Para a Nascida Dominate Vai seguindo aqui O avanço Na Torre 3 A equipe Da NoRage Tocou ruim É Não 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 O Cresto vai A garganta A garganta A cabeça Tudo muito ruim Quem está com situação ruim Também É a Street Protector Utilizado Também o Burn Está Que foi controlado Totalmente Será que ele foge Será que não Aqui não E essa metamorfose Em cima da DP Voltando por aqui Compreendo um pouco mais de tempo Em cima As ECUs Trocou ali O Sulcar Utilizado Vai caindo As Recompras Vão subindo Pela equipe Da Amigos Vai ignorando Totalmente O Exorcismo Depenta no chão Temos 4 heróis Apenas o Uberlord Está Morto Pelo lado do NoRage São dois abaixos Importantíssimos Vai fazendo A linha de frente O Lashrack Que tem 24 cargas Na sua Bloodstone Utilizando aí Do Decreto Diabólico Para levar as estruturas Pois é E olha o Exorc Por aqui Tomando bastante dano Repelir É obrigatoriamente Utilizado A Torre do Meio Cais Quase Meio Super Creeps Para a equipe Da NoRage Tusk Tenta encontrar alguém Por ali Não consegue E NoRage Conquistando Sua Vingança Com propriedade Pois é E o Terrorblade Com a sua Sangue O Tambor O Tambor Tá Mirando O Que Com 3.500 Ouro Olha quem vai dar de frente É com o Tusk Ele vai pra cima Burnie Tá chegando por ali De Shadow Blade Não tem o Sussukar ainda E não vai conseguir E olha Se dividir até Consegue conectar muito bem Em cima Do Tusk Vai sendo Deletado Eita GG chamado Pelo Burnie GG chamado Pelo Burnie Deu NoRage 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 Então é isso É precoce GG chamado Pelo Burnie Vitória Da equipe Da NoRage Uma vitória Sensacional Maral Mostraram Dota de qualidade Aos 25 minutos De partida Só Perdeu Quem mereceu Então Né Maral Meu Deus Impressionante Impressionante Olha só E claro Foi fundamental O trabalho De suporte Mas Celeste Brilhou Nessa partida Ele Ele teve Um certo Incomodaram ele Um pouco De certa maneira Eu acho que teve Muita agressividade Por parte dos amigos Do advogado Sem metade Eles daivaram Em estruturas Mesmo sem saber Mais ou menos O posicionamento Do MM Onde se encontrava Dark Hill Né E essa composição Eu achei impressionante Porque tinha Tanta habilidade Que era jogada No chão Que a mobilidade Que o time Da amigos Do advogado Tinha Acabava Eles Pelo menos Por uma habilidade Eles iam ficar agarrados E mesmo Quando eles tinham Uma iniciação Muito boa A Dark Hill Se usava Aterrorizar Que se aterrorizar Acabava fazendo Com que eles fugissem E acabassem Caindo Tanto nos espinhos Quanto no fosso De malícia Situação impressionante Enquanto isso O Last Rock Ia passeando Entre os adversários E utilizando De todas As suas habilidades Possíveis Né Eu acho que Termina a partida Eu acho Com 25 cargas Eu acho Que na sua pedra De sangue Ou 26 cargas Depois que ele fez Sua pedra de sangue Ele não morreu Não morreu mais Ele ficou 15 barra 1 Pessoal Jogo impressionante E olha só Ah não Ele já garantiu Aquele presente De dia das mães Pois é Já garantiu Já garantiu Excelente trabalho E conquistaram A vingança Porque eles estavam Vindo lá Da Lower Bract Tiveram a segunda Oportunidade De ter que enfrentar Com amigos Do advogado E conquistaram A vitória E venceram O campeonato Com certeza Maral Quem fica O MVP Da partida Dessa vez Tala Esse Last Rock De fato MVP É com ele Foi diferenciado Né Foi diferenciado Mandou muito Último pique Eu acho Que meio que Quebrou as pernas Dos amigos Do advogado Né Os Lark Eu já tava achando Que a situação Não tava tão confortável Pro Slark Nessa partida Né Mas mesmo assim Foi se arriscar Trabalharam Depois com uma ADP Mas realmente O pique de Lesher Quebrou A perna A perna A perna dos amigos Do advogado É isso aí Bichão Terminamos Mais um dia De narração Aqui Pela Inside Sports Tivemos uma vitória Sensacional Pela time Dando Rage Viraram E a série Que antes Era 1x0 Perderam Os dois jogos Perderam de 2x0 Na final da Winners Para os mesmos amigos E voltaram Totalmente Com outra cabeça Aqui pra final Da Da Do campeonato Da All In Cup E acabaram Conquistando O caneco Levaram pra casa 260 reais Em premiação Em dinheiro Que vale mais do que ouro Né Maral? Com certeza Muito bem Eu sou o Fidel Espero que vocês tenham gostado Desse dia de narração Maral Algumas considerações finais Para os nossos Web espectadores É É só aquele Boa noite Galera Fica ligado Manhã é domingo Se a mamãe tá longe Dá aquela ligada Se ela tá perto Já puxa ela Pra aquele abração De urso Aquele beijão Porque O dia É delas Então Cola na mamãe E deixa ela bem contente É isso aí Vale lembrar Que amanhã Vai chegar A sua TV De 55 polegadas Para a sua mamãe E você vai lembrar também Que amanhã Vai ter Campeonato Copa de Ouro Aqui pela Insight Sports Também Uma transmissão completa Do campeonato Vai ocorrer Tudo Amanhã A partir Das 2 horas da tarde Né Maral Isso mesmo E galera Não esquece de clicar ali No coraçãozinho Segue a gente Continua aí dando aquela força Para as nossas transmissões E se quiser Vai lá no Face também Dá aquela curtida E pode mandar Que a gente lê A gente lê o que vocês escrevem Bota lá o seu feedback Diz aí Pô Vocês podiam acertar Nisso aqui Talvez Ou até mesmo É muito importante Pode mexer com o ego Da gente Pode falar lá Pô cara Vocês estão mandando bem E tal Eu achei muito legal A maneira que vocês fazem isso Ó Mas tá ligado Dá uma acertada nisso Feedback É sempre importante também Galera Só isso que eu tenho para dizer Aquele meu belíssimo E boa noite Para todos É isso aí Muito obrigado Maral Muito obrigado a todos Que nos assistiram até agora Muito obrigado a você Com certeza Foi um dia Excepcional De dota De grande Grande qualidade Aqui pela Olin Cup Trouxeram uma final Exemplar Com a virada Dobradinha Da Norage 2x1 E levaram para casa O primeiro lugar Muito bem Finalizamos por aqui Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença E até amanhã Aqui na Inside Sports Dessa vez Nas mãos Do Caxanga E a nossa equipe De comentaristas Fiquem com Deus E até já E a nossa equipe Exemplar Los Gisfial E a nossa equipe Obrigado.